Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes de eles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês façam o que vocês quiserem. E foi assim que nós nos comportamos. E aí E aí Tchau, tchau.